E voltamos com mais Pathfinder Kingmaker. Pessoal, é o seguinte, tá na hora de gerir o nosso reino, tá? Como vocês sabem, nós temos um reino para cuidar. Eu vou tirar um tempinho pra fazer as missões e oportunidades aqui, antes da gente voltar a fazer as missões, né? A maldição do lago Candomare. Deixa eu ver... Tem outras paradas pra fazer, né? Tudo aqui é do reino, né? Anexação e blá, 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 né? Mas tem outras missões, sua buquê. Eu não fiz essa daqui. Eu não fiz isso daqui, eu vou ter que fazer essa missão depois. Tá, vamos lá, vamos mexer aqui no Kingdom, nosso reino. Vamos lá, falta um dia pro Jubilost fazer a missão, que é a do Herbalista. Eu tenho Rank Ups, como por exemplo, militar, econômico. Eu preciso dar upgrade em coisas econômicas, né? Deixa eu ver se tem coisas pra gente fazer aqui. A new phase in the life of your capital. Isso é interessante, mas eu não tenho fundos. Isso aqui não tem tempo pra ser feito, tá? Então, whatever. Eu posso fazer depois. Deixa eu ver aqui. Não tem mais... Aqui tem curses, mas ninguém pode fazer. Deixa eu ver. Pegaram a região pra mim, não é preciso de dinheiro. Bom. Vamos só tacar o Skip Day, né? Vamos lá. Pronto, passou um dia. Jubilost fez a missão. Sucesso. Agora é o seguinte. Rank Up. Deixa eu ver. Econômico. Pera aí. Hum... Isso aqui vai levar 14 dias. Eu acho que vale a pena. Vamos lá. Ah lá. O Alquimista da Corte. Fizemos a missão do Boken. Daquele velho. Hum... Vamos lá. Sucesso. Pegamos o nível 2 com a economia. Desbloqueamos um status secundário. Triunfo na missão de publicidade. Triunfo também na missão do templo. The Ancient Curse. Caramba! O ataque de Balde Hilltop é esperado em duas semanas. Cê tá maluco. Tá, pera aí. Deixa eu ver. Eventos. Treasury Request tem coisa pra fazer. Refugees tem refugiados pra proteger. Coisas importantes pra fazer. Sinal de cima. Eu preciso ir pra lá pra fazer coisas aqui. Caramba! Tem muita coisa pra fazer, cara. São missões importantes. Eu poderia dar um upgrade aqui no ranking militar, mas eu não tô nem aí mais. Eu tô com bastante bônus aqui. Economia tá nível 2. Isso aqui é muito bom, galera. Economia, Military. Vamos ver Opportunities, porque elas podem passar, né? Como é que eu vejo Opportunities? Rank up, Curses, Others. Não tem. Que estranho. Deixa eu ver aqui se eu posso trocar meus Advisors. Acho que não tem nenhum Advisor que eu vá querer. Jubiloss é o melhor aqui. Esse daqui, o Ragongar tem 4. Acho que se eu... Não, o Ragongar tem... Vamos colocar o Ragongar no lugar do outro cara. O Ragongar é mais direto, cabeça quente, mas ele parece ser mais competente. A Valerie é melhor do que a outra, então whatever. Tem gente que não... Ah, esse aqui substitui esse. A Miriam substitui ele. A Jator não pode ser Advisor. Interessante. Tá. Isso aqui é oportunidade. O melhor amigo do homem. Um vendedor tá oferecendo pequenos filhotes da caverna de Troll. Caramba. Vamos botar o Jubiloss pra fazer. 65%. Tá de sacanagem, né? Vamos lá. 90%. A arte de fazer amigos. Uma caravana, blá, blá, blá. Passou. De mercadores. Acho que eu vou fazer isso aqui. Vamos colocar o... O Herring. Ou o Ragongar. O Herring é 70%. E ganha ponto de divino. Vamos colocar, vai. Vamos ver. Um sinal de... Putz, o Herring tá fazendo missão. Não dá. Vamos fazer isso aqui da colheita. O rio... Tem uma sereia no rio que... Putz, a sereia tá afundando os navios. Vamos lá mandar o Ragongar. Pra resolver o problema. Beleza. Refugiados. Vai lá, Valerie. Tomara que funcione. Acho que tá todo mundo fazendo missão já. Não tem mais como escolher nenhum outro. Falta só... Aqui vai levar 14, 14, 10, 14. Vai levar bastante tempo. Vamos conversar com o pessoal da corte agora. Ok. George parece... Como é que eu posso dizer? Confuso e impressionado ao mesmo tempo. Vossa Alteza. Eu trouxe mensagens bem comuns. É como eu posso falar... Em relação ao seu baronato. Escrito por Jubilost. E publicado recentemente. Eu pensei que você quisesse ver por si mesmo. Ele te dá uma revista independente. Depois eu vou ler. Saudações, Barão. Vamos direto ao ponto. Você e eu precisamos discutir taxas. Eu não sei o quanto você... Quantas vezes você olha o seu tesouro, mas... Deve ser... Mas eu tenho olhado muito, muito recentemente. Como o meu serviço requer. Bom, tem... Cada vez menos dinheiro no seu cofre. Enquanto a demanda do baronato continua crescendo. Nós simplesmente temos que aumentar as taxas. Seus súditos gostem ou não. Deixa eu ver... Se eu fosse você, eu aumentaria as taxas de maneira modesta. É claro. O tesouro não será preenchido rápido, mas o povo vai... Gostar menos de você. Quer dizer, vai te... Não vai te desgostar tanto assim. O que significa que você pode permanecer no trono por mais tempo. Olha. Hum... Eu posso fazer aqui a parada de diminuir para a taxação aumentar. Mas eu posso aumentar um pouco, né? Vamos... Um terço. Deixa eu ver. Community menos um. Loyal menos dois. Hum... Vamos pegar choice. Vamos aumentar por um terço e vai ser justo. Vai ser rapidinho. A gente aumenta um pouquinho. Hum... Meu coração gosta de ver o quão razoável é você e paciente. Acredita em mim. Em tais situações, essa é a melhor decisão. Ele tem razão. A gente não pode humilhar a população também, né? Pisar na cabeça deles. Tem que fazer os impostos serem certinhos. O que muda aqui? Agora que a gente terminou o diálogo, será que tem mais algum encontro para fazer? Sucesso. Sucesso. Hum... Não tem mais nada. E eu tenho 159 de BP. Vamos vir nas construções? Hum... Do baronato? Talvez dê para dar upgrade nas coisas. Hum... Vamos ver aqui. Hum... Orfanato. O que eu preciso? Eu preciso de economia, né? Hum... Divine, Arcane, Estability. Olha. Economia está me dando dois por semana. Vamos tentar melhorar a economia, vai. Relations, Estability, não. Shrine, não. Military, Economy. Deixa eu ver. Lombard. Pô, não dá para aumentar. Não dá para dar upgrade, não. Ah, dá para dar upgrade. Ah, tá... Não tem como ainda, não. Meu baronato é nível 1, né? Aparentemente, meu baronato é nível 1, né? Por ele ser nível 1, não tem como dar upgrade. Deixa eu ver. Eu construí umas coisas erradas. Tipo, uma em cima da outra. Talvez eu tenha que desfazer umas paradas depois. Ah, não tem muito o que fazer aqui. Ah, por que eu não posso dar upgrade nessa merda? Acho que é só quando a gente fizer a quest do baronato, o pad nível. Aí ele recebe o upgrade. Vamos dar upgrade nas outras cidades, então. Para gerar economia. Ahn... Cadê aqui? Vamos ver o que dá para fazer aqui. Aqui eu vou querer fazer economia. Não tem outra... Não tem por que fazer outra coisa. Lambayard é bom do lado de quê? Ahn... Não, 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 não. Deixa eu ver. Isso é uma Lambayard. Granary. O que é bom do lado de uma Lambayard, cara? Tem a loja de coisas da menina aqui. Acho que nada é bom do lado de uma Lambayard, né? Não tem por que fazer outra coisa. Não tem por que fazer outra coisa. Não tem por que fazer outra coisa. Deixa eu ver. Watchtower. Windmill. Caramba, nada é bom do lado de um Lambayard. Vamos botar para fazer uma parede aqui. Manter a segurança do lugar, sei lá. Ou não. Deixa eu ver. We're gonna build a wall. Eu acho que eu vou... Acho que eu vou deixar a parede sendo feita. Deixa a parede sendo feita. Aqui em cima é o quê? Ali em cima é o quê? Não dá para ver o que tem ali em cima. Eu vou fazer as casas... Drag Armor Shop. Do lado de uma Long House. Vamos fazer uma Long House aqui. No meio aqui. Pronto. Já gastamos dinheiro. E vamos fazer uma Armor Shop. Do lado aqui. Deixa eu ver. Depois a gente faz uma taverna ali. E resolve o problema dessa cidade aqui. De ser muito chata. Agora é o seguinte. Tem missões de Rank Up. De melhorar as questões do governo aqui. Econômico e tudo. Mas... Vamos tentar fazer a quest da bruxa. Do buquê. Eu não me lembro como é que faz. Então, vamos lá. Interessante que está nevando aqui dentro também, né? Será que eu consigo lutar contra os All Bears? Agora que eu tenho um grupo bem porradeiro. Bem forte. Bem... 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 Stronga. Eu acho que eu consigo lutar contra o grupo daqui. Vamos curar aqui com o Lay of Hands. Os personagens. Você não precisa, né? Penalidade pra força e destreza. Caguei, mano. Vamos lá, bufar todo mundo. Vamos dar aquele save maroto aqui. Antes de bufar todo mundo. Pra enfrentar esses bichos fortes. Vamos lá. Salva. Eu tô com medo de pegar um debuff e acabar morrendo aqui, mas... Acho que tá tudo bem. Vamos lá. Queria cigarras. Ai, caralho. Nossa, que bugaiada, cara. Aê. Pronto. Bufa. Nossa senhora. Ô, 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 ô. O maluco andando, cara. Se bufa aqui com o Mirror Image agora. Made Armor. Bufa aqui. Tem mais um buff que eu queria usar, que é o... Shield of Faith, né? Vamos dar na Valerie. No Melaco. A Dayana. Ora, Dayana. É engraçado ele falando. Ahn... Holy Lance. Vamos bufar a arma da... A arma do Regongar. Pronto. Ele é o que mais dá dano agora. Ahn... Bufa a raiva com a Miri. Ahn... Bufa aspecto do Falcão aqui. Eu acho que essas são as únicas coisas que vão fazer diferença. Vamos lá. Ataca. Boa. Já começa dando flechada. Já errou. Já começa errando flechada, né? Ahn... Deixa eu ver... Fogo aqui. Boa. Já começa atacando coisa aqui. Tem que estartar o combate de algum jeito. Vamos prender esse aqui com o Lobo. Ahn... Vamos bufar aqui o Bane. Divine Weapon. Bufar o bônus de fogo. Ahn... O Charge aqui com a Miri. Vamos Charger esse aqui. Boa, Miri. Perfeito. A Miri é muito forte. Ela vai dar conta. Alguns personagens eu já não sei. Vamos lá. Age. Bufa o Melaco. Eu não quero o Melaco errando os ataques. O... E-Kundayor. Ataca aqui. Ou erra, né? Mil! Errei em tudo. O único personagem que não podia errar os ataques errou todos eles. Ahn... Deixa eu ver... Corrosive Touch. Ou Choque. Vamos rir aqui. Vamos acor... O quê? Ah, mano. Tá de sacanagem, né? O cara anda até aqui. Ok. A Velary não acerta os ataques, como sempre. O cachorro é melhor que a Velary. Eu tenho que colocar uma espada bastarda na Velary pra voltar a ter bônus, né? Não que seja por isso que ela erra os ataques, né? Mas definitivamente vai ajudar. A aura do Arconte também é uma coisa que vai funcionar bem aqui. Vamos lá. Smite Evil aqui. Ahn... Vamos vir aqui. Eu não sei se o bicho é Evil, mas toma. Ahn... Ahn... Cura. Talvez eu saia daqui pra não morrer. Olha a merda que eu fui colocado aqui. Poção que cura a coisa moderada. Boa. Nossa, 25. Cara, que bicho forte. Ahn... Deixa eu ver. E os All Bears não são do mal, né? Ahn... Isso aqui só funciona em inimigo mal, não é? Deixa eu ver... Tem coisa que só funciona em inimigo do mal. Como é que eu vou ajudar? Ahn... Vamos dar bônus de Attack Roll pro Ragongar. Pra você não errar, Red, hein? Ahn... Vamos lá. Toma. Cara, que dificuldade é acertar uma flechada, cara? Ah, Miri morreu. Olha isso, galera. Que nojento que é. São ignorantes demais esses bichos. Vamos lá. Boa. O dano do Ragongar tá funcionando. O resto dos personagens não acertam, né? Mas o... O Ragongar tá funcionando aqui. Vai, bate no cachorro. Pode bater. Mata o lobo, foda-se. Tô nem aí. Ahn... Vamos lá. Vamos reviver a Miri depois, coitada. Nossa senhora, ele tá matando o tanque. Caralho! O urso tá matando o tanque. Ahn... Eu poderia andar aqui, mas eu tenho que bater. Correu. Cara, tu não vai bater não, velho. O Ragongar antes ia bater. Agora ele tá meio que... O movimento dele tá todo cagado, né? Por algum motivo que eu não sei. Ahn... Deixa eu ver. Poção de Barque Skin. Talvez eu sobreviva mais tempo agora. Arrubar! Se acertar, eu não vou. Ih, fodeu! Nossa senhora, matou o melaco. Vamos ver. A Miri tá no chão. Esse bicho vai matar o tanque. Ah, errou. Errou. Acertou. Meu Deus do céu. Ahn... Vamos curar ela. Fabricio, Túrinos. Fabricio, Túrios. Ahn... Deixa eu ver. Nossa cara. Devorador de metal, o nome do bicho. Ahn... Deixa eu ver se eu acerto aqui. Perfeito, mano. O dano do Ragongar tá alto. Vamos usar o Dazzling Display. A gente não funciona nesses bichos aqui, não. Caramba, não funciona, não. Eu sou imunes. O Intimidation Check falhou. Não, cara. Não dá. Olha. Até dá. Mas tem que ter uma estratégia muito boa. Vamos voltar aqui. Eu vou tentar fazer diferente agora. Vambora. Buffei todo mundo. Tomara que dê certo. Falta buffar a haste, mas a gente buffa lá dentro. Ah, cara. Tá de palhaçada, velho. Porra. Do nada falha aqui. Vamos lá. Vamos buffar a haste. Pronto. Começamos o combate já com o debuff. Com o buff, né? E o haste ativo. Vamos lá. É Kunda aí, ó. Acertou. Ai, ai, ai. Eu tenho que matar um urso muito rápido. Vamos dar aqui o Smite Evil. Tem que ser um urso. Um urso tem que morrer muito rápido. Vamos ver aqui. O haste ajuda a gente nisso. E chegar nele. O lobo. O lobo consegue andar. Olha isso. Dá delay, lobo. Tristan, sai daqui. Tá atrapalhando os outros a andar. Vamos vir pra cá. Pra pertinho. Próximo turno a gente vai pipocar esse lobo aqui. Esse urso aqui. Se ele... Sobreviver a culpa não é minha, não. Os bichos vão atacar antes da gente. Vamos lá, Valerie. Barkskin. E vou usar também a de Enlarge. Pra aguentar a pica do urso tem que estar do tamanho dele. Não, mano. Ah, as três porradas pegaram no Melaco. Aí é foda, né? Uma. Duas. Quatro flechadas, mano. Pelo menos duas acertaram. Nossa, foi direto no Melaco, cara? Tá de sacanagem. Bom, eu vim aqui. Eu não consigo matar o bicho do jeito que eu quero. Se eu tacar raio aqui, vai pegar nos amiguinhos, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo bater com o choque aqui. Toma. Cara, Melaco. Cura. E deixa eu ver. Não tem o que fazer aqui, não, cara. É cura e é isso aí. Toma, bate no urso aqui. Será que eu consigo curar o Melaco com o Tristan? Vamos vim aqui. Nossa, eu consigo, cara. Não vai dar. Ah, não vai dar, mano. Tá de sacanagem, cara. Usei a habilidade e não teve range. Vamos lá. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Não matou. Aí é foda. Um. Matou. Boa. Derruba no chão. Caramba, deu crítico ainda, Lobo. Nossa. Ah, Lobinho caiu no chão. Ah, matou o Lobinho. Droga. Vou ter que recrutar outro Lobo depois. Summonar outro, né? Bom, que sofra o animal e não o homem. Toma. Toma. Ah, matou o Melaco. Ah, matou o Melaco também. Tá, beleza. Não tem problema, não. Ah, vamos lá com o Ragongar. Shocking Grasp. Toma. Esse dano foi alto. Esse dano foi muito alto. Ah, eu posso reviver o Melaco, né? Mas eu não vou fazer isso agora, não. Senão ele vai morrer de novo. Ah, deixa eu ver. Searing Light. Caraca, vim seis de dano. Foi um dano bonzaço. Esse dano do Tristan. Do Trishan. Toma, maldito. Agora ferrou, mano. Agora esse urso vai arregaçar a Miri. Ei, bateu na vela ali. Vai, vela ali. Aguenta a trozoba do urso. Erra tudo, né? Aí, bateu. Com a clava na cabeça do urso. Ahn, porrada. Flechada. Errou. Errou, acertou. Acertou. Maluco, acertei um monte de flechada. Ahn, deixa eu ver. Vamos lá. Choque. Toma. É mais fraco. Mas toma. É um pouquinho mais fraquinho. Mas toma porrada aí, trouxa. Ahn, curar a Valerie. Vamos curar ela. Pronto. Moderated wounds. Toma. 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 Boa, Miri. Toma. Nossa. Assim. Você me mata. Toma. 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 Ou não, né? Desgraçado. Não é possível. Toma. 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 O E-Kun da Io é forte. Eu vou proteger. Se não é esse caçador aqui, já era. Outra coisa. O motivo do E-Kun tá dando tanto dano nos bichos aqui. É o simples motivo dele ter bônus com criatura grande, né? One-handed. Espada de duelo. Nossa. Várias coisas boas escondidas aqui. Eu, de fato... Eu, de fato, vim aqui à toa, não vim? Sendo muito sincero. Eu sofri um crippling. Mas não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver. Ahn... Ah, o lobo. O cachorro sofreu um crippling wound. O dog. Vamos fazer o seguinte? O dog já vem junto quando ele sumona, né? Vamos pegar o metamagic aqui? Eu preciso de um companion nível 2. Eu preciso de um animal companion nível 2, né? Vamos pegar isso aqui. O sense fighters é importante e tudo. Mas eu vou pegar o animal companion. Eu preciso de um bicho desse. Preciso de um bicho desse nível 2. Vamos dormir aqui pra recuperar tudo que a gente gastou. Talvez aqui seja mais fácil de dormir do que lá fora. Ou a gente vai ser atacado, hein? Já tô até vendo. Vamos lá. Tira você. Tira. Deixa eu ver. A Miri vai caçar. Camuflagem. Cozinha. Eu não vou cozinhar. Vamos colocar o pessoal pra vigiar aqui. Vamos lá. Isso vai melhorar a percepção, né? Vamos pedir. Vamos fazer uma comida boa aqui. Movimento. Movimento é bom. Tem bastante melee. Vamos lá. Vamos descansar. Vamos lá. Half-orcs estão recentemente flutando a nossa baronha. Qualquer momento agora, os trolistas começarem a sepulhar com o baronha. O castelo é uma alma loja. Essa foi a decisão. Ae, ô louco A Valerie tá falando Nossos inimigos estão ficando mais e mais poderosos Por enquanto estamos acabando com eles Mas precisamos Tratar esse estado de defesa com mais seriedade Por que Valerie? Tá com medo de ser comida por um troll? Talvez você nunca deva ter pego a espada, né? O campo de batalha pode ser perigoso, você sabe É definitivamente... Não é lugar para covardes, definitivamente Eu não tava falando com você E no futuro, por favor, manere sua língua Ô louco Ou o quê? Vai começar a chorar? Se uma garota de uma família legal tá com medo de trolls Ela deveria ficar longe de Stolen Lands Sentar no templo de Shelly e fazer bordado Maluco Valery Aperta o punho Mais uma palavra Parem com isso, vocês dois Calem-se e fiquem longe um do outro Seus companions encaram um ao outro E depois se viram Vou deixar que isso acabe Não vou tomar partido, não Quer dizer, a Valerie tem razão Mas o Ragongar É o jeito dele Ele não fez por mal Pronto O Ragongar e Valerie mantêm a distância E não olham um na cara um do outro Caramba, eles brigam, velho Você tá doido? Eu não sabia que os companions brigavam Pega aqui, porra Aê, vamos lá O negócio é o seguinte Aqui nesse lugar Tem um diálogo Que eu tinha me esquecido Que era com a bruxa Sobre Uma carta que o papai dela mandou pra ela Então, vamos Acho que é ela A pessoa que o cara direcionou a carta Dedicou a carta Então Vamos falar com ela Lá na casa dela primeiro E depois enfrentar os lagartos Que tem aqui nessa direção Eu acho que não vou conseguir fazer a missão do buquê Eu catei várias plantas Várias paradas E nada Precisamos de mais gente no conselho Blá, blá, blá Ao alquimista da corte Blá, blá, blá Construir aqui Aqui, ó Essa missão aqui Tem que levar cada Cada Parte Três tipos de cada planta Que ela pediu, né E eu não achei todas ainda Talvez no Boken No alquimista Dê pra comprar Vamos vir aqui Tem uma carta Que aquela Adriade lá em cima Deu pra gente Vamos pegar aqui Vamos ler Que é a carta do pai dela Uma carta De Cetrex Para sua filha Minha querida Helga Tenho certeza Que você não se lembra Do meu rosto Mas eu espero Que você se lembre Do meu nome Caso você não se lembre Eu vou me apresentar Meu nome é Cetrex Eu sou seu pai Eu me arrependo De nunca ter tido A chance de observar Você crescer E que eu nunca pude Te ajudar nos tempos De dureza E nunca pude Compartilhar Dos seus momentos De felicidade E mágoa Que você nunca Soube o quanto Que eu te amei Eu não sei Porque a sua mãe Isabel Quer dizer Eu sei de você Aquilo que Quer dizer Eu não sei O que sua mãe Isabel Disse sobre mim Pra você Se você soube Que eu era um sátiro Ou se você ouviu Sobre o lugar Extraordinário Que você nasceu Ou Do Do meu destino Depois que você Desapareceu Nessa carta No entanto Eu vou tentar Te dizer tudo Você nasceu Em um vilarejo Onde humanos E fez Viviam em paz Por séculos Nós éramos Mais do que bons Vizinhos Era uma união Muito próxima Uma união Tão próxima Que fez E humanos Tinham família Juntos Sua mãe e eu Nos apaixonamos Um pelo outro E você foi fruto Do nosso amor Uma criança De duas pessoas Não tinha Um humano Sequer No vilarejo Feio Que não gostava Da nossa Pequena Elga Desde cedo Você soube Como conquistar Corações E eu te amei Por isso E eu te amava Também Mais do que Qualquer um No mundo Cada dia Que eu olhava Pra você E admirava Suas características Eu me sentia A criatura Mais feliz De toda a criação Mas minha felicidade Não durou Muito tempo Isabel Levou você Pra uma terra Muito longe Por que ela fez isso Eu não sei Talvez eu tenha Ofendido ela Ou talvez ela tenha Visto o desastre Que se seguiria Alguns meses mais tarde Uma criatura horrenda Atacou o vilarejo E arrasou Até o chão Muitos feios E humanos morreram Centenas de casas Foram destruídas E logo aquelas terras Estavam vazias de vida Eu procurei por vocês duas Por muito tempo Mas eu nunca te encontrei Finalmente Eu não tinha nada Sobrando A não ser retornar Para nossa casa Em ruínas E viver meus dias Em solidão Eu Estou triste Porque a Isabel Não me permitiu Ficar com você Mas também estou feliz Que ela te tirou Daqui Para salvar sua vida Hoje em dia Eu sou um dos únicos Sobreviventes Daquele vilarejo Em ruínas Esperando desesperadamente Que você retorne Um dia Para sua terra natal Eu estou muito velho E muito solitário Para sair Se eu não Viver para ver você Voltar Então essa carta Vai te dizer Sobre o meu destino Por favor Perdoe-me Minha garotinha Eu te amo Cetrex Seu pai Carai, mano A velha Beldame É a bruxa Você de novo Eu te ofereci Eu te ofereceria chá Mas eu não tenho Que tal Um copo de Cogumelo da morte Ela é meio doida Vamos dar a carta Para ela Uma dríade Chamada Tairícia Se lembra de você E está feliz De vê-la de novo Ela me pediu Para te entregar Essa carta A velha A Elga Abre a carta Passa os olhos Por cima E a expressão Dela muda Não dá para saber Se é só Um sorriso Ou ela está Só abrindo os dentes Então é isso Então Bom Do que importa agora? Uai Ela dá uma visão De que não liga Ah, Tairícia Vou visitá-la um dia Ah Nossa Ela não Não liga Tá bom Eu vou falar Sobre as moedas De que eu aprendi Quem matou quem No vilarejo Eu descobri O que aconteceu No vilarejo Matei o monstro E livrei a alma Das pessoas Olha Ela ouve Soconto Balança a cabeça Então foi assim Que aconteceu Coisas assustadoras Coisas assustadoras Essa né Essa maldição E tudo Parece só uma história Mas Tem coisa aí O vilarejo se foi Então quem é o culpado Você acha? Olha Isso não é mais importante né Não é importante Isso é verdade O que foi feito Não pode ser desfeito Aquele que estavam corretos E aqueles que estavam errados Todos receberam mais Do que pediram Você pode ter acabado Com a maldição Mas Ela já fez O seu trabalho Ninguém vai viver Aqui por muito tempo Exceto aqueles Exceto aqueles Como eu Tá bom querida Tchau É Não faz diferença né Quem matou quem No final das contas No vilarejo A gente sabe Que o namorado Daquela mulher Ficou com raiva Por ela Ter sido enfeitiçada Por aquela satir Que gostava dela Mas Mesmo assim O feitiço Não é mais poderoso Do que o amor Então ela só Não amava o cara Que gostava dela De verdade Por isso que o feitiço Pegou Pra entender né Vamos dar um save Bolado aqui Ah Será que eu ganhei A habilidade de recrutar Animal nível 2 Eu dormi né Então acho que eu tenho Eu ganhei a habilidade Vamos ver Deixa eu ver Giant frog Caramba Eu vou recrutar Deixa eu ver Um sapo gigante Um giant frog O cachorro some Quando eu sumo no bicho Caramba Não Pera aí Agora tem um sapão gigante Legal Vamos se buffar Lembrando que quem mais dá dano É o cara aqui né Deixa eu ver O que a gente vai fazer Eu vou ativar o true strike O mirror image Pronto Tô vivo Bless A aura de coragem Ninguém vai sair correndo de medo aqui Acho que já tá bom né De buffs Shield of faith No ragongar Shield of faith No cara aqui Vamos lá Uai O sapo ficou do lado de fora Ou é impressão minha Aí é foda né Aí não dá Aí o sapo ficou do lado de fora Aí eu já não vou ter mais Os bonequinhos Vamos dar freedom of movement em alguém Ou não precisa Eu tenho um scroll de bola de fogo Não tenho Deixa eu ver Não tenho não Deixa eu usar Bane em área né Talvez eu usar o scroll Bane Pra fazer os inimigos Aparecerem Eles estão sempre invisíveis Vamos ver Ah lá funcionou Funcionou A gente deu A gente deu Bane nos bichos Toma Flechadona na boca Pronto Tá quase morrendo o lagarto aqui O ragongar tá bufado Com true strike Eu acho que ele ignora O cons... Ué Eu acho que ele ignora O consilment Não é? Eu acho que ele ignora O consilment Vamos ver Nossa Ele não tá bufado Por algum motivo Eu achei que ele tivesse E se ele tivesse com o consilment Bufado aqui Toma Tá morrendo esse bicho aqui Uai Estranho Caiu no chão ou não? Correu agora Pronto Perfeito Eku Vai embora daqui Tem dois Três Ainda tem mais inimigo aqui Droga Tá todo mundo com o consilment Vamos vir aqui Não pode apanhar Consilment vai acabar daqui a pouco Ahm Eu gastei um true strike batendo Ah é Acertei Mesmo ele estando com o consilment Eu acertei ele Charge aqui Pronto Prendemos eles Vai ter que bater na Valerie Opa Errou 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 O Miho Image vai salvar o Ragongar De morrer Strike Boa Perfeito Bateu no cachorro Bateu no cachorro Bateu no cachorro Bateu no cachorro Cachorro é inocente Cara Um animal inocente Ahm Deixa eu ver O Searing Light Dá um dano bom Não dá? Se eu acertar Se eu acertar Dá um dano bom Toma 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 Maluco Maluco não acerta Cara O cachorro acerta Esse ataque Vamos lá Reggie Eu preciso bater Quer dizer Eu preciso usar magia Vamos bater Nossa Explodiu Não precisa nem Tocar magia Toma Toma Meu Deus do céu Tomou ataque de oportunidade Ficou com fear Ah Trouxa Tentou ignorar a Valerie Se ferrou Mano Não ignora a Valerie Cara Não se ignora a Valerie Vamos lá Com o Melaco Aproveitar que ele tá com fear Próximo turno Que ele correr Ele vai tomar Acho que é só bater Toma O lobo O lobo Não vai morrer Não Vamos ver Explodiu o cara Explodiu o bicho O lobo Tá envenenado Veneno de constituição Não sei se isso vai Ajudar Vamos vir aqui Vamos dar uma baforada De dragão Aqui Vai pegar no Melaco Não vai? Vai não Agora vai Toma Ai Cai Ai 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 Uma porrada De veneno Na gente Aê Explodiu o bicho Cara O cachorro Vai morrer O cachorro É com o Peniel Também Eu não sei se o cachorro Vai morrer ou não Deixa eu utilizar o Restoration Lesser Nele Nossa Demora Ó Demora Doido É sempre uma demora Do caramba Né Pegamos uma armadura Deixa eu ver se ela é boa Ela tem alguns Enhancements A minha é melhor Acho que a minha é melhor Não é? Deixa eu ver Light Armor As duas são Light Armor Não A Leather Armor Tem Base Armor Class Ela é melhor Parece Acho que eu vou dormir De novo Pro cachorro No ídia Americanas Né Vamos lá Como eu posso te ajudar? Ô caralho Como é que clica aqui? Pronto Vamos dormir de novo Pro cachorro No ídia Americanas Eu não vou descansar Por muito tempo Não Valery Você quer praticar? Como é Um pouco Um pouco Um pouco Eu acertei Você oferece Uma vez O que acontece A entire fight Insegente Ofensamente Você Just Tri To Grabar me agradeço muito, mas eu posso fazer sem tanta prática. Então, toda vez que eu ouvir alguém dizendo que eles conseguem se dar bem sem um escudo no campo de batalha, sempre se lembrem daquele ogro. Se eu não tivesse um escudo, eu não sei onde eu estaria agora. Valerie balança o cabelo e ela dá um beijinho no ombro. Para ser honesto, criaturas inteligentes me dão mais medo do que monstros sem cérebro. É a habilidade deles de esconder a podridão deles por trás da educação que me deixa com medo. Eu me lembro de um cavaleiro. Eu encontrei ele em Brevik, num acampamento de mercenários. Ele me viu no meio de outros e enfiou na cabeça que eu tinha que ser conquistada, tipo um prêmio ou um troféu. Em dois dias, o acampamento inteiro sabia que eu era a pessoa que ele queria. E eu certamente pertenceria a ele. Só dê tempo a ele, diziam. Valerie mostra os dentes com raiva. E essa não era só a única coisa que aquele canalha jogou pra mim na minha vida. Supostamente um cavaleiro galante que esperava uma coisa de uma mulher pra que ela fosse obediente. Inarticulada. Olha. É... Eu... Sinto muito o que isso tem acontecido com você. Ahn... Valerie balança a cabeça e dá uma risada. Você devia ter ficado com pena dele. Ele parecia patético quando percebeu que eu podia dar pra ele não apenas a rejeição, mas uma surra pelos insultos. Caramba. Acho que você só não encontrou um homem que fosse galante de verdade. Sério? E como? Você acha que um verdadeiro... Como você acha que um verdadeiro cavaleiro se comporta? Hum... Ahn... Ahn... Hum... Não fazendo os outros de trouxa? Ah, sim. Ah, isso seria uma mudança boa. Ela dá um sorriso. Ok. Valerie passa os dedos na armadura removendo um grão de poeira. Então, onde eu estava? De qualquer maneira, temos que ir. Ah lá, os diálogos com a Valerie estão melhorando, né? Acho que é por conta do romance, né? Como a gente foi... Bebeu com ela e foi legal com ela. É... Os diálogos estão evoluindo pra um possível romance. Completed. É... Eu vou sair daqui. Quando eu encontrar as plantas que a... A bruxa pediu pra mim, eu volto e entrego pra ela. Eu acho que a gente deveria investigar o lago Candlemare agora. Parte da história, né? Acho que não tem mais nada pra fazer aqui. Ou tem? Ué, sumiu? Sumiu a missão? Deixa eu ver. Ih, sumiu, galera. Hum... Moon Radish? Ué, sumiu. Pera aí. Swamp... Ah, não, tá aqui, porra. Eu tô selecionado. Eu sou burro. Beleza, eu tenho que achar essas ervas que ela me pediu. Mas eu provavelmente não vou encontrá-las por enquanto. Vamos fazer a missão do lago Candlemare. Ou essas missões vão sumir, hein? Agora eu tô em dúvida. Acho que eu vou dar uma procurada nas plantas que ela pediu, tá? Provavelmente eu vou no laboratório do Boken. Que é o nosso alquimista. E lá eu devo encontrar as plantas que estão faltando. Vamos lá. Boots! The Ancient Curse, maluco Olha isso A gente tem que voltar pra Bald Hilltop Eu tava andando por aqui E do nada voltou a missão The Ancient Curse 14 dias Hum Pera aí, isso muda tudo, cara Deixa eu voltar pra direção do Baronato aqui Isso muda tudo A parada do D Vão vir aqui primeiro, depois a gente volta Ah, temos 14 dias pra nos preparar Dá tempo de ir até aqui e voltar, né Ah, caramba, tá todo mundo Vamos dormir rapidinho, vamos lá Você sabe, Eken? Talvez você deva venerar a Seren Ray Ela poderia curar as pernas no seu coração Dorag é um bom deus Ele estava comigo quando eu estava na minha maldade Quando eu morro Por que eu devia me dar de novo Agora? Vamos lá Eu acho que por ter feito o laboratório pro Boken Ele vai estar aqui Estando aqui Eu posso, é Pegar as plantas Deixa eu vir aqui nas missões Já passou um tempinho que a gente tá explorando Ahn Olha Não acabou ainda Ahn A maldição de Balde e Rio Top Precisa ser parada, né Alguém precisa vir aqui A maldição de Balde e Rio Top Fez sua presença mais uma vez Ahn Feras enlouquecidas saindo da floresta Cria... É... Criaturas horríveis Feitas através de magia Estão emergendo da floresta E atacando nossos camponeses e viajantes Esses ataques já Começaram a destruir o comércio E danificar a colheita Se forem permitidos a continuar As consequências serão muito graves A gente vai fazer alguma coisa Depois que a gente puder Daqui a cinco dias Tem que ser antes do evento Vamos lá Vamos procurar o laboratório do Boken É aqui? Aqui é um trader Aqui é um anãozinho trader Não é o Boken, não Ovos, nuts Ahn Deixa eu ver Guarda Será que ele vai tá em Oleg? Ou eu não terminei ainda a construção da... Do laboratório de alquimia dele Ah, tem um sacerdote aqui, ó E aí, maluco? Ahn Vossa Alteza Obrigado por me encontrar nesse tempo de humildade Nananana Ahn Que serviço você oferece? Ahn Ele vende scrolls Ok Ah, o clérigo sempre vende coisas pra gente, né? Interessante Acho que o Boken não vai tá aqui Opa, ele vai tá aqui sim Aqui? Into the house? Será que é aqui? Não, não é aqui, mano Será que ele vai tá em Oleg, então? Eu montei uma lojinha pro desgraçado Mas o desgraçado não tá aqui Eu acho que ele vai tá lá no Oleg Eu pensei que ele fosse tá aqui Que é justamente o lugar que ele pede pra eu fazer uma lojinha, né? Filho da mãe Vambora Vamos vir pro Oleg's Trading Post Ver se o cara Vende pra nós as plantas Oh, louco Caramba Deu um debuff na gente, a parada Vamos vir aqui Ah, ele tá aqui, o Boken Era pra você tá lá na cidade, maluco Ah, deixa eu ver o que que ele tem Preciso comprar coisas da história Olha aqui, ele vende três de cada Ele vende três de cada Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três É isso É isso A bruxa mandou pegar três de cada Talvez seja isso, né? Ah, poção de curar Leve Não, não tem Olha só Wand of Mage Armor Isso aqui é muito bom Pronto Agora eu não preciso gastar magia com o Regongar Quando eu quiser buffar Mage Armor Eu tenho a varinha aqui comigo Olha que legal Ah, Wand of Mage Armor Perfeito Essa daqui faz o que? Shield Maluco Uma é mais perfeita do que a outra Deixa eu ver Wand of Blast Burning Arc Não sei se isso é bom Ahn, vamos lá Eu tô com aquele debuff nojento Por conta da maldição que fica pegando o grupo Vamos lá Aqui tem uns itens, né? Ficarei com esses itens aqui Vou pegar nada Explorer's Belt Ahn, nada aqui Nada aqui me será útil Ahn, Written Orders Blá, blá, blá Corrosive Touch Scroll Vou pegar Só por pegar Burning Hands não é útil Color Spray Stuna Talvez seja bom Scroll de Haste Eu vou pegar Enlarge Person Eu vou pegar Reduce Person Eu vou pegar também Vanish Talvez É, tem uns scrolls bons Scrolls horrorosos É, não vale a pena não Hold Person Eu vou pegar E é isso Ahn, vamos lá Agora a gente vai ter que voltar lá pra bruxa, cara Ahn, Pau de Hilltop tá logo ali, né? Deixa eu ver quanto tempo falta Doze dias Bom, falta doze dias Eu tenho uma missão que vai terminar rápido Então eu acho que dá pra ir lá na bruxa E entregar o item pra ela Tomara que as plantas o estraguem no caminho Vai levar dois dias Vamos lá É rápido porque a gente tem estrada pronta aqui na... Nesse lugar aqui, acredito Vambora Vai, vai continuar Vai continuar fraco aí, Ragongar Eu vou rapidão lá Ahn, continua rápido Ou desma... Ou... Não, peraí Continua Não vou dormir agora não Deixa eu vir aqui nas missões Não passou nem um dia ainda, né? Eu tô ficando com medo à toa Ahn Invitation Tá, eu deveria ir No baronato Eu vou na volta Três dias Quando acabar aqui a gente faz as paradas Vamos lá A missão de defesa leva um dia Então a gente tá safe Quando a gente colocar pra fazer a missão A gente tá tranquilo Olha a demora pra andar aqui, mano Nessa região Ali é tão rápido Ali em cima Aqui demora um ano pra chegar Olha isso, cara Tá acabando com a nossa economia Essa parada de Rotten Beast Ahn, vamos lá Vamos lá Ahn, vou dar as ervas pra ela Aqui estão suas ervas Três de cada Ah lá Ela gostou Ah, bom garoto Ahn, não levou muito tempo pra achar, né? Levou pra caramba, tia Me dá elas aqui que eu vou fazer bom uso Beleza Completamos mais uma quest Podemos riscar esta tarefa Vamos falar com a Tairícia A Adriade que tem ali Pra ver o que ela fala Sobre eu ter entregue a carta pra bruxa, né? Talvez Talvez Ela fale alguma coisa interessante Sobre essas ervas aqui Eu demorei pra fazer Porque eu simplesmente não encontrei todas elas Sendo muito sincero com vocês Eu me lembro de ter procurado pra caramba Aqui, ó Ainda tô com as Dizzy Aqui, eu tenho várias Dizzy Várias dessas daqui Eu só não tinha achado o Mudcap Vamos lá Falamos com a mulher lá, Thay O quê? É uma emboscada? Tô dizendo pra você Como assim, doido? Guarde suas armas Why? O Ragongar é meio doido Tá bom Mano, o Ragongar é doido Ele meio que implicou com o pessoal ali do nada Falou que era uma emboscada da Adriade Que cara doido, velho Que maluco Vamos esperar todo mundo chegar aqui Pra gente ir embora, né? Eu tô pesado com todo mundo, galera Eu vou dormir antes de vazar E vou voltar pra cidade Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vamos resolver a maldição de Bald Hilltop Se ela demorar muito tempo Eu não vou conseguir fazer a missão do Candlemare Talvez eu faça Time to search for the spot to rest Do you think you are better than others? Is it because your parents are nobles? Oh, look It's not arrogance Just dignity Unfortunately, many people Especially among the commoners Are taught from childhood always to doubt themselves That's why they don't understand the difference Caramba Ele deu uma mijada nela ali Eu não acho que a Valerie é arrogante Pro Ekundayo pensar que ela é arrogante Ele deve ter entendido errado as palavras da Valerie Opa Luta ou não luta? Vou tentar evitar, vai Vambora Perda de tempo Não precisa ficar lutando, não Vamos ver como é que tá o nosso XP Nível 8 A gente tá quase upando Vamos voltar pra Tuskdale Já já a gente chega em Bald Hilltop E resolve essa treta Mas eu preciso ir pra sala do trono Pra ver o que tá rolando lá dentro Vamos lá Ok Perdoe minha intromissão, Vossa Alteza Mas eu temo que temos más notícias Criaturas mágicas estão atacando o povo por todo o país Ninguém sabe de onde elas vêm Mas se a situação continuar Vai ser um problema sério Felizmente temos boas notícias Os viajantes de Embet Ofereceram a ajuda deles pra lutar com os monstros Eu espero que isso seja uma boa oportunidade Para convidar Pessoas de países vizinhos a se juntar à caça Tá bom Ótima ideia com vídeos Não vou nem perguntar, mano Tão oferecendo ajuda Caramba Nossa Ok Caçando junto com estrangeiros Isso não só Ajudou com a ameaça de monstros mágicos se multiplicando Também aumentou nossas relações com outros vizinhos Mas poucos sabíamos que isso Essa pequena diversão seria o início de uma catástrofe Como assim, cara? O que a gente fez? Deu errado? Ahn... O que aconteceu? Beleza, sucesso Melhoramos as relações Vamos passar o turno aqui Skip day A gente só tá se ferrando, cara Triunfamos aqui com uma parada Deixa eu ver aqui Ahn... Caramba, a gente só tá apanhando, mano A cada dia que passa A gente tá se ferrando Vamos vir aqui Ahn... Rank up Projects Economy Training Curses Caramba Ahn... O nosso... O nosso anão tá fazendo aqui as missões corretas, né? Sign of above Ahn... Vamos fazer essa daqui Vai levar 10 dias 65% Vou ganhar lealdade Ah, minha lealdade tá alta Eu não vou fazer isso, não Ignora É uma oportunidade Ignora 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 porque a... A... Nossa parada tá alta, né? Vamos só passar o dia aqui A gente tem que resolver esse problema Ahn... Deixa eu ver como é que tá a lealdade aqui Tá alta ainda Caguei Vamos lá Nossa, a gente tá todo ferrado, cara Tô acabando com a gente A cada dois dias a gente se perde Publicidade barata Ahn... Um grupo de bardos Blá, blá, blá Ahn... Vai lá Faz a publicidade lá Avistamento de monstros Já a gente vai resolver isso Pronto Agora sim Nossa, falhou Essa aqui foi sucesso Ahn... Triunfo, beleza Tudo que a gente perdeu A gente tá recuperando Triunfo também Vamos lá Ahn... A maldição Desse lugar aqui A maldição de rio top Blá, blá, blá Dragongar vai lá 80% de chance Ahn... High priest Tem um sacerdote querendo falar comigo Pelo que eu tô vendo Ahn... Economia Vamos fazer um trade agreement Nossa, muito caro 1.500 Muito caro 100 Nossa senhora Pera aí Reconstrua sua capital Vai levar 7 dias Pera aí Eu preciso de 100 de BP Vamos pegar Quanto eu ganhei? Mais 6? Aí não, né? Aí não Vai demorar muito, cara Como é que eu consigo BP nessa merda? Aí é muito complicado, cara Não tenho fundos o suficiente Pra fazer a maldição de rio top Caramba, cara Tá tudo... Eu tô pobre Eu tô, tipo, muito pobre Com o meu vilarejo Ainda bem que a gente vai Recuperar a parada ali Sinais de cima Vamos fazer isso daqui Sign from above Vai lá Negócio tá foda Suporte Isso aqui vai levar 14 dias Não tem nada que eu possa fazer aqui Que não vai me levar dias ou semanas, né? Acho que tá tudo já... Já tá tudo dominado já Vamos lá Vamos falar com Seja lá quem for aqui Que chegou pra falar com a gente Aí... Ó, Herring Herring... Herring reverencia Você puxando a sua barba Ele se percebe finalmente Ele olha pra você, né? Melaco, permita-me falar com Aqueles... Permita-me falar por aqueles Que não podem se proteger E pela fé deles O sacerdote Gerastil E o sacerdote de outros deuses Todos se voltaram Contra as fés antigas Que já floresceram Em Stolen Lands Uma vez Agora Que já se passou Muito tempo Os traços Dessa civilização Voltam a brilhar E voltam a ter ídolos E que ficam escondidos Ah, aqueles ídolos E símbolos antigos de pântano O que fica escondido Entre os pântanos E florestas Símbolos de Transição e decadência Eles desejam Demolir esses ídolos Eles buscam destruir Com fogo E... E... Carvão? Sei lá Tudo que eles... Tudo que se lembraria Tudo que... Tudo que lembraria Lembraria eles De que tudo tem um fim Ah... Ok No entanto Esses ídolos Já foram adorados A fé deles Merece o nosso respeito A decisão é sua Mas eu não destruiria Esses locais ritualísticos Porque os deuses Que eles devotam Ah... Não são conhecidos Eu... Já se... Eu sirvo um deus Que... É mal... É mal falado Por línguas ignorantes Olha Ele tem razão Deixa os ídolos Em paz Não destrói os ídolos Dos deuses antigos A não ser que estejam Fazendo maldade Mas não estão fazendo maldade Vamos lá de novo Mais um dia Para ver o que aconteceu Em Bald Hilltop Para parar essa merda Esse ataque Ah... Rank up Support the High Priest Beleza As quests de High Priest Estão bem legais Ah... Vamos lá Um dia Vamos ver Resolveu Aê Conseguimos A maldição Aê Pronto Preservamos A paz Military Economy Deu tudo certo Livestock Death Eu acho que a gente pode ir Para Bald Hilltop Agora Para fazer as missões Um novo caminho Para o Baronato Deixa eu ver as missões Antes de eu dar início Deixa eu ver aqui Ah... Amuse me... Isso aqui é uma missão Para a gente fazer Também interessante Season of the Bloom Ah... Depois eu vejo Como é que faz isso Vamos ver Temos três dias Para nos preparar Vamos ir Para Bald Hilltop Ver logo O que tem lá Antes do ataque Começar Vamos vazar daqui Vamos ir direto Para Bald Hilltop Para ver O que vai acontecer Lá dentro Antes que o ataque De início A gente se ferre Vamos só sair Leave Bom Vem você O Ekun Eu acho que eu não vou trazer Eu preciso de magia Galera Eu preciso de feitiços Eu vou tirar a Miri Tchau a Miri Ah... Talvez eu traga o Herring Para ele buffar a gente Na real não Herring sai Eu vou levar Eu vou levar o Jubilost Para jogar frasco De alquimia Tacar fogo Aqui tem uma Uma parada de caça Aqui Para a gente fazer Mas vamos para Bald Hilltop O mais rápido possível Vamos salvar Proteger o reino Dá trabalho Vai para cima Vai para baixo Compra erva Resolve problema Faz missão Dá muito trabalho Gerir um reino Eu não tinha ideia Que gerir um reino Era importante Quando eu Comecei a jogar Vamos lá Tem um portal instável aqui Vamos se buffar primeiro Vamos lá Wange of Mage Armor Shield Deixa eu ver Mirror Image Vamos dar Blast Tumor no sapo gigante Tumor no sapo gigante Agora Falta mais um buff Agora falta mais um buff importante Haste Vamos lá Nossa Olha o urso Vou bater naquele porco ali Concealment Caramba Ele já começa no Concealment Jubilost Eu jogo duas bombas Deixa eu pegar Os buffs de bomba Pronto Eu vou pegar o target bomb Que ela não dá mais splash Ela só acerta um alvo Lembrando Essas missões aqui De defesa do portal E tudo Elas ficam voltando Toma Não tem Concealment Que te proteja não Um pouco Essas missões aqui Como eu tava dizendo A gente vai derrotar Esse bicho Mas vai voltar Vai ter mais um bicho Aqui pra gente matar Daqui a pouco Pronto Divine Favor Vamos lá O urso tá com fear Por causa da Valerie No começo É sempre um bichinho Fraquinho Pronto Matei o urso Com o nosso Sacerdote Ah Vem um lobo agora Olha Dire Venom O maluco É um lobo venenoso Aquele urso com fear Não é mais um problema Pra nós Larga ele lá Apareceu mais um lobo Aqui cara Vamos lá Toma Morreu Eita Apareceu uma Driad Morreu Apareceu uma Lost Sister Caramba mano Um tigre dente de sabre Mais bicho Vamos lá sapo Sapinho não faz porra nenhuma A gente tem que bater O lobo vai morrer Caralho Tadinho do lobo Cara Morreu Tensei que ele sobrevivesse As coisas Mas morre Coitado Vamos tacar fogo Nesse bicho aqui Acho que é a melhor coisa Que a gente pode fazer Explosive Não 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 Esse é de fogo Cadê o de fogo Não Ué Estranho Tá Vamos bater aqui Toma 25 de dano É muito dano Deixa eu vir pra cá Ela vai bater com força Mas eu posso bater nela também Vai tomar raio Vai não pega Caramba Vamos só bufar então Ragongar Tá bom Caramba Ela deu rei Não bate no jubilost Não Meu Deus do céu Meu Deus O leopardo batendo na gente Um leonardo Um leopardo Chamado leonardo Vamos vir aqui Tá inconsciente o bicho É Do demônio Vamos vir nela então A gente vai errar os ataques Quer ver? Com certeza Vamos curar o menininho Olha lá O urso Tá voltando Pro combate Ele é nível baixo Ele não vai dar trabalho não É cool daí Eu tenho que matar Esse bicho aqui Ou a gente mata lá Cara A gente tem que matar Tudo que der Tudo que der Esse bicho Tá morrendo Esse Dente de sabre Aqui Ah vai matar Meu paladino Não Mata meu paladino Não Pronto Matamos aqui Ahn O paladino vai morrer Não tem o que fazer Ahn Deixa eu ver Eu posso vir aqui na frente Com o Ragonguard E bater na Dried Ela tá inconsciente A nojenta Ela usou Barco Skin Nossa Vai matar o Jubilost Nossa O bichinho aqui é muito fraco Cara Ia dar uma puta Ahn Deixa eu ver Como é que eu me curo aqui Cara Eu tô com cegueira Não consigo me curar aqui Acho que o certo aqui Sei lá Lay on hand self Se eu tentar correr Eu vou morrer Ahn Barco Skin Vou ficar parado aqui Ahn Deixa eu ver Tristan Ahn Se eu tentar andar pra cá Eu vou morrer também Ou não Posso vir pra cá Posso tacar uma cura em área Pronto Caramba Salvei Opa 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 Aqui não tem como acertar O maldito leopardo Mas tem como matar a mulher Eu sou verdade Toma Toma Tá morrendo a griade O sapo não mata ninguém Mas ele Acho que é porque ele não lava o pé né Deixa eu ver aqui Toma Fogo Nojenta Toma Fogo duas vezes Errei o outro Caramba Errei o outro Ahn Aí tomou choque Tá morrendo ela Ela castou escudo pra não morrer Cara O desespero Nossa senhora Santa tartaruga Batman Tem uma pantera me batendo Eu não posso remover o blind Eu tô sem a skill Remove Blindness Eu tô sem o feitiço De remover também Vou bater nela Caramba Que loucura Eu não tenho como remover não Remove Sickness Eu não tenho como remover essa merda Eu acho que essas criaturas da natureza Elas estão como evil Senão eu não seria capaz De curar meus amiguinhos Sem curar elas Ahn Vamos matar a mulher Mata cara Mata cara Maluco Tu deu quatro flechadas Tu errou as quatro Como é que você erra? Quatro flechadas Ahn Vamos lá Boa Morreu Jubilost Acabamos com o portal Ae Matamos o urso Ae Conseguimos Acabamos com a maldição Pega a pele dos bichos Pega o colar dela aqui Um amuleto de armadura natural Mais dois Será que o O Ragongar tem um? Ó Vamos equipar nele Caramba Conseguimos Não foi tão difícil assim Mas A mulher deu blind Em geral Que desgraçada Como eu poderia imaginar O lobinho vai ficar morto? Acho que o lobo É um companion Não é? Share your troubles Vamos lá Vai Não tem como reviver o lobo não? Ele morreu pra sempre? O lobo morreu pra sempre Galera Bom Eu acho que o cachorro Ressuscita Depois que a gente dorme Ahn Vamos dormir aqui Tomara que ele ressuscite Senão eu vou ficar muito triste Ahn Deixa eu ver aqui Quem vai caçar? Você Camuflagem Você Ahn Vamos lá Akundayo Akundayo This is your full name Right Akun? Does it mean something? It's not that it's important That I know it But you see Curiosity makes me restless Our names mean something Yours probably means Acid Thong Or Pestilence Ah lá O lobo voltou Galera Mas ele parece que tá fraco Não parece? Ah lá Valerie mostra pra você Um pequeno Frasco com líquido roxo Olha o que eu consegui na cidade O que que é isso? É uma poção antiga Algum tipo de cura Eu não sei o que tem nela Mas o vendedor prometeu O que faria minha cicatriz desaparecer Se eu tomar cinco vezes Valerie olha praquilo Parada Ahn Eu tive um momento de fraqueza E comprei a poção Mas agora eu não tenho certeza Se usar é uma boa ideia Olha Mostra pra um alquimista, né? Ahn Eu não sei se um especialista diferente Falaria algo Além do mais A maioria dos alquimistas Diz que a cicatriz é mágica Então poções simples Não ajudam Ahn Eu não sei Talvez eles estejam certos E o vendedor me chantageou Ou talvez Todo mundo Seja amador E eu finalmente vou ser capaz de Encontrar o único alquimista digno Olha Ahn É perigoso Não faz isso Muito bem Me desculpe se eu ter Muito bem ter te distraído Com esse tipo de tolice Ela joga o frasco Pra cima Ela tem razão, né? E o lobinho voltou, galera Olha só o lobinho Eu fiquei com medo do lobo morrer Mas Animal Companions Eles voltam à vida, né? Não tinha como revivê-lo Mas ele volta à vida Vamos voltar Vamos voltar Bom, agora que a gente resolveu o problema Ahn Dos monstros aqui Tá na hora de resolver Esse negócio aqui Desses bichos aqui E tá na hora de começar A dar rank up Nas coisas, né? Militar Não Economia Ahn Vamos lá Começar um projeto Ah, não dá pra esquipar o tempo Enquanto eu tô fazendo a aventura Vamos voltar pra dentro da cidade, então Tá na hora de dar upgrade No nosso Nosso território aqui Antes de ver uma ameaça pior Do que a que a gente tem aqui Não dá pra esquipar o tempo Vamos lá Ahn Vamos dar início agora Ou a gente tem alguma missão pra fazer Ahn Eu não sei se a gente tem alguma missão pra fazer Sinceramente Tá todo mundo fazendo missão Vamos lá Rank up Ok Sucesso Nossa economia tá nível 3 agora Triunfamos aqui Triunfo também Ancient curse part 2 Vamos ver o que a gente melhorou aqui Fixando o acordo Vamos ver como é que tá aqui agora Economia tá nível 3 Agora a gente tem dinheiro, galera Agora a parada tá louca Deixa eu ver as missões aqui Que dê uns upgrades aqui Uns updates, né? A maldição ganha poder Nós temos tempo pra se preparar pro próximo ataque Uai Tem que falar com o Tristian e o George agora, né? Deixa eu ver Tristian é o nosso especialista em maldições e tá pronto pra discutir com o Barão o resultado do segundo ataque A gente tem que conversar, né? Tá Treinamento Olha, dá pra melhorar as skills dele como tesoureiro, mas ainda não Deixa eu ver Outros regiões Eu não tenho grana pra tomar Camelands Mas deixa eu ver aqui Eventos Uma descoberta Essas paradas são importantes, cara Deixa eu ver aqui Não, não, não Os mercenários de novo, não Tem um visitante no castelo enchendo o saco A gente tem que olhar Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui Faz essa daqui com os Rusty Dogs Pronto, faz lá Começa Vou botar pra fazer as missões aqui Faz essa daqui Coloca aqui uns negócios aqui pra Ter mais 5 de roll Deixa eu ver aqui Isso aqui é pra comunidade Vou mandar a Valerie Os criaturas estão morrendo Pera aí Nossa, essa daqui não tem como fazer não Com esses advisors aqui Será que vai dar erradão? 55% Mais lealdade E a lealdade tá alta, mano Caguei isso aqui Vamos ver Acho que eu vou ignorar isso aqui Caguei pra esse livestock aqui Projetos Isso aqui vai levar 14 dias Vamos colocar isso aqui pra resolver Pra dar um upgrade na capital Pronto Beleza Tá todo mundo fazendo missão Essa aqui vai sumir Acho que é isso Vamos falar com quem Quem quer que seja aqui Tem algo importante que eu queria discutir com você Tristan parece perplexo Não é fácil admitir Mas recentemente o baronato tem crescido Tanto que eu sinto ele escorregar pelas minhas mãos Por favor Alivie meu fardo encontrando alguém para a posição de curador das artes e educação Ah, seria uma boa ideia Tristan respira fundo e sorri É um grande peso nos meus ombros Eu tenho outras notícias também Que você vai descobrir que são melhores Que são mais Alegres, né? Como você sabe Nosso vizinho Gaut Tem estado Tem estado em caos por anos As regras deles Que ficam mudando toda hora Destruíram aquilo que vai contra A doutrina deles Incluindo cientistas e criadores Mas um deles recentemente Foi capaz de escapar para suas terras Ele é um publicador de um jornal Que residia em Gaut E foi tudo queimado O jornal dele foi queimado Por falsa acusação Ele deseja se mover para a capital aqui Onde ele vai Usar da sua proteção Em troca do que ele ofereceu Ele quer fundar uma nova printing house Ele escapou de Gaut Com o plano dele Com uma máquina de prensa com ele Está pronto para começar o negócio aqui Com sua permissão e ajuda, é claro Eu acho que seria uma boa oportunidade Não só para ter nosso próprio jornal Mas para ajudar um homem inocente A se recuperar Olha Mas a gente tem a Linzy, né? Eu acho que quanto mais imprensa melhor A gente já tem a Linzy, né? Linzy publica livros Não jornal Ah, beleza Tá bom Isso seria ótimo Eu sacrifico 100 de grana Mas a gente vai ter um próprio jornal agora Maravilhoso Vou mandar uma mensagem para o pobre coitado Informar da sua decisão Caramba Foi uma boa ideia Agora a gente tem um jornal na cidade Legal Ih, chegou os dois, ó Ah lá, olha quanto dinheiro, mano Conseguimos O segundo ataque da maldição foi repelido E os cidadões do baronato têm uma recompensa para você Christian olha para você pensativo Infelizmente eu preciso trazer mais notícias de novo Pau de Rio Top está em silêncio Mas o outro ataque virá logo logo Eu não tenho nada de útil para adicionar O povo local está meio desconfiado da origem da maldição Ou estão muito assustados para falar É melhor ler livros antigos e maldição A gente tem algo para fazer sobre a maldição? A gente sabe algo? Nada que possa nos ajudar a conter A cada mês Ela faz monstros e animais próximos ficarem loucos Mandando eles em um banho de sangue Eu não sei que tipo de ação podemos tomar nisso A única maneira que eu consigo pensar é Prever o próximo ataque Perdoe-me, Melaco Não seja tão duro com você, Christian Mesmo sabendo que Mesmo sabendo quando o próximo ataque vai vir Não sabemos se estaremos preparados para Não estaremos preparados se eles aparecerem sem aviso Linsy tem razão Você está sendo muito duro, Christian Obrigado Seu suporte significa muito Bom, não temos escolha Vamos nos preparar para o próximo ataque Não agora Porque a gente tem bastante tempo Chegou o Boken, o alquimista Me deu um óleo ácido Legal Boken está com um silêncio estranho Boken busca pela Chega com um silêncio esquisito E busca pela sua bolsa por um tempo Finalmente ele puxa um pacote Aqui Um pouco do que o Boken pode fazer Óleo ácido Se precisar de mais alguma coisa Só me deixe saber Se não tem certeza Eu vou para casa e tentar Descobrir alguma coisa Meus ossos estão doendo Eu gostaria que você fizesse algo específico Nós estamos sem poções Pronto Enquanto isso Tem um livro que eu sempre quis ler De transmutação Em três volumes E se encontrar Traga ele para mim Beleza Ele vai me fazer algo bom Se eu trazer o livro para ele A Bruxa do Pântano tem o livro Caramba Vou ter que ir lá comprar Beleza Em troca ele vai querer o livrinho Acho que acabou Caramba Acabou Agora a gente tem que aumentar O ranking dos status do Baronato 200 dias para se preparar para o ataque Eu tenho que dizer Cara Eu tenho que dizer A gente não está indo mal não Tem que dar upgrade na capital Tem que conseguir todos os postos de De loyal servants Aumentar o ranking 10 vezes Caramba mano Isso vai ser difícil Uma fórmula antiga Ok Ele falou que A bruxa tem um A gente tem que visitar a bruxa depois Bom Tudo isso eu farei depois Deixa eu ver se tem como mexer nas coisas aqui Beleza Lealdade Sucesso Advisors Ah lá Quem vai ser o curador das artes? O Storyteller Genial Pronto Temos um curador agora Falta liberar o resto Suporte do Divine Isso aqui vai ajudar As missões do Do nosso anão Lealdade Vai ser bom também Ahn Deixa eu ver Militarismo Divine Será que eu deveria esperar isso galera? Acho que chega né Vamos ir pra Lago Candlemare Por enquanto chega de missões Vamos ir pra Lake Candlemare Fazer as missõezinhas Temos coisas importantes Para serem feitas lá Ah eu tenho que guardar umas paradas né Peraí 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 Vamos vir aqui Vender os itens Beleza Vendemos aqui umas paradas Conseguimos uma grana Ahn Não tem muita coisa que a gente queira comprar aqui né Vamos ver se tem alguma coisa pra comprar aqui na Mulher dos Livros Ele quer os três volumes de alquimia né O Boken Ahn O que você tem pra vender querida? Deixa eu ver Lenda de Archie Knights Acho que aqui não tem não Aqui não tem não Aqui não tem Almanac de cozinha Do Jubilost É aqui não tem Bom vamos direto pro lugar lá Pra Lago Candlemare Vamos levar os personagens mais legais Tem uns lugares aqui ó House Barney House Eu não sei o que seria A casa do alquimista Acho que não tem não Vamos lá Lago Candlemare Você não vai vir Você vai vir Ekun Você não vai vir Acho que eu vou trazer a Jaito Perfeito Esse grupo tá perfeito pra ir junto O Jubilost Eu vou Não Tira o Jubilost E vem a Lindsay Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu já estive em Lago Candlemare No começo do jogo Não no começo do jogo Mas eu apanhei lá Vamos lá Lembrando Nesse lugar aqui Tem umas criaturas Bem poderosas né Vamos lá Harry Protection From Electricity Vamos lá Eu acho que dá pra passar por aqui Com essa proteção Se a gente for rápido o suficiente 9 minutos Dá pra ir Não tem nada aqui Vamos lá Eita Beleza Reduzimos o dano Zero Três Olha quanta ignorância Cara Nem dano Eles causam na gente Batendo Vamos lá Vamos proteger a Lindsay Primeiro Vamos dar Prayer Vai ajudar aqui Vamos vir aqui A Lindsay Buffa aqui Anda Porque eles não dão dano Na gente Reggie Buffa a garra Dragão Deixa eu ver Porrada né O problema Ah lá Acertei um Acertei uma porrada Deixa eu ver Acertei mais um Vamos ver aqui Uma porradinha que a gente acerte A gente acaba com eles Cadê o Bane mano Por que o Bane não tá na barra hein Estranho Era pra isso aqui Tá na barra Ah Vamos lá Eles são imunes a Bane Ok O Isp são imunes a Bane Tudo bem Nossa senhora Nossa senhora Dá pra acertar Ahn Vamos lá O And O And Of Piercing Screen Não Fireball Não Não Light Moon Não Deixa eu ver Vamos tentar dar um grito aqui Ou só atirar Atirar é melhor Tentar bater com eletricidade Ou porrada Não vai ajudar muito não Vamos só bater Boa Matei um O Melaco O Melaco acerta Isso é bom Boa Acertou também Caramba Só os personagens foda aqui Ahn Vamos jogar Um negócio de osso aqui Droga É imune Caramba Mano Deixa eu ver Se o Cleave Mata dois Aqui Droga Henrique Vou vir pra trás Aqui Pronto Próximo turno Eu vou matar vocês Ou eu dou um gritão Vamos ver Droga Deu Cara Eu odeio o Wisp Cara Caramba Os bichos não tomam nada Boa Morreu um Ironia né Quem tá acertando É justamente a A personagem que sempre erra Vamos lá Perfeito Eu usei a habilidade de crescer garras com o Ragon Gap Pra não precisar gastar magia Aí morreu Caramba Que luta difícil Vamos lá Vamos continuar explorando aqui Ah tem um bilhete aqui Nossa Do nada Olha isso Cara Do nada o bicho atacou a gente Vamos lá Vamos lá Eu me senti atacado Ahn Dá o charge aqui Isso vai hurt Vou só vir aqui Você vai morrer Você vai morrer bicho Sua vida vai acabar Toma Toma nojento Vamos lá Vamos lá Ah droga Mesmo o crítico do bicho É pouquíssimo dano né Toma 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 Errei Vamos bufar Bufar pra ter mais chance de acertar Filho da mãe Ahn Ah lá Consegui acertar ele com as garras Maluco Que desgraça Ahn Morreu Caramba Glória de natureza Ah Tem como passar por aqui Pra chegar em algum lugar Mas vim daí Depois tem que ler uma carta aqui Vamos lá Ai cacete Eu tava querendo ver o loot Maluco Se a gente não tivesse protegido A gente tava morto aqui Caramba Eu vou me bufar Deixa eu usar isso aqui Ah lá Funcionou A intimidação Funcionou com um deles Ahn Deixa eu ver Bufa divine favor Vamos tentar Prejudicar esse wisp aqui Se eu não tivesse com escudo Morria o grupo inteiro Ahn Vamos curar geral E vamos pra cima aqui Ahn Bater não é uma boa ideia né Quer dizer Bater com Magia Cara eu tenho Eu detesto Wisps Eu detesto esses bichos Cara É a coisa que eu mais odeio Nesse jogo Ahn Deixa eu ver Confusão Ahn Fascinar Days of Dreams Isso aqui é ruim O Dirge of Doom Não é ruim Mas o de bufar aliado É melhor Vamos lá Ahn Bufa Não Bufa isso aqui em você Deixa eu ver as outras paradas Que eu posso bufar com a Jato Ahn Bufa o Smite Bufa Protection E vamos lá Próximo turno é porrada Bate Ah mano Vamos tentar bater nisso aqui Ahn Quase matei Vamos lá Vamos lá Harry Será que é a aura Do arconte Pronto Isso vai trazer Penalidade Para os outros Eu não consigo acertar Raio neles né Deixa eu ver True Strike Vai ajudar Ajuda Boa Ajudou Ajudou pouquíssimo Mas ajudou Dá pra acertar eles aqui Dá pra acertar meus amigos No processo Ahn Deixa eu ver Glitter Dust Só pra perturbar aqui Vamos vir aqui pra trás Queria vir pra cá Eu não vou conseguir Não vou conseguir usar o Cleave aqui Vamos vir aqui Dá pra usar aqui Nossa pegou Matou um e ainda pegou no outro Perfeito Esse é o Cleave Esse é o Cleave Perfeito Vamos ativar Bane Weapon Com ela aqui Agora a arma Vai dar dono mágico No próximo turno Ah Peraí Um deles é o Ancient Wisp E o outro é War Wisp Um deles é mais poderoso Que o outro Morreu Smite Evil Matamos Cara Que luta difícil Deixa eu ver Caiu uma folha Da Driad Caiu uma adaga E umas paradas Vamos vir aqui Pegar o loot Peraí jogo Peraí Eu cliquei num lugar Foi pra outro Ah meu Deus Mais lixo Olha isso Cara Se não é essa habilidade aqui Eu tô fudido Ah Deixa eu ver aqui Eu já tô com o buff ativo Com a mulher aqui Vamos ativar O Bane Weapon Vamos ir pra cá direto Nossa Apareceu mais uma Apareceu mais uma criatura Vamos lá Tem que bater aqui Mano Senão ferrou Vamos usar um Dazzling Display Aqui Porque se funcionar Vai ser legal Ah Não deu Só no próximo turno Vamos lá Ancient Wisp War Wisp Vamos buffar o Ancient Wisp Vamos dar Blast em geral Não sei se isso vai ajudar Mas se ajudar Ajudou Como que esse orc Vai fazer alguma coisa aqui Vai ser complicado Vamos dar um Cleave Pronto Pronto Quase matei os dois Metade da vida Se a Jaito Tivesse gritado Morria os dois Wisp Deixa eu ver O negócio é bater Cara Vamos lá Toma Tá funcionando Estamos conseguindo bater Aqui Esse Wisp Mais forte Tem que morrer Deixa eu ver Glitter Dust Vai pegar nos três Corrosão Corrosão Eu acho que dá dano No Wisp Tem quase certeza Funciona Eu acho É um feitiço Que funciona Corrosinho Pronto Mano Essa mulher é muito forte A Jaito É muito forte Com essa build Ainda bem que eu trouxe ela Ela é quem vai acertar Os bichos Em transpolíveis Toma Ah safada Na hora de tomar Martelada Toma Toma Vai Tenta se livrar Toma Vamos lá Esse Corrosive Touch Nível alto Vai matar Ah não dá não Filha da puta Não dá não Vamos lá Jaito Mais um Cleave Mais um Cleave gostoso aqui Matou um Não Não matou nenhum Quase matou os dois Ih Ele ativou Natural Invisibility Tá morrendo Não adianta ativar não Não adianta ativar nada não Irmão Você vai morrer Agora o outro Vai lá Melaxo Ai Ah errou Pronto Corrosão Cara que luta difícil Meu irmão Ah tem um livro aqui A gente vai ler tudo isso galera Explore the island Apareceu mais um cara Eu queria explorar um pouquinho Deixa eu ver Ativa divine savor aqui pra mulher Ativa aqui o Bane A gente vai pra cima desse bicho A gente vai acabar com esse merda aqui Vamos lá Toma Toma Vamos bater É um só cara Um só Próximo turno a gente mata Bom eu posso fazer um ataque triplo Vamos lá Nossa senhora Deu bastante dano Ela não dá tanto dano Mas quando ela crita É 100% de chance De acertar Pelo menos então Quando ela crita é morte É tipo melaco Ele acerta bem Dá bastante dano Quando crita é morte Ó o martelão doido Warhammer Esse era o loot Que a gente tinha que pegar Bom galera É isso Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai continuar Explorando esse lugar aqui E vai descobrir O que tem lá em cima Obrigado por terem assistido E... Fui!